Abrir uma garrafa usando outra garrafa. Quer que eu seguro uma e secar com a outra? Eu acho que eu sei. Nossa, sujou até o teto, parça. Cortar melancia com fio dental. Não tem espuma. Gente, pelo amor. Eu uso fio dental. Elas conseguiram, hein? Virar a garrafa no copo para não sair espuma. Três, dois, um, valendo. Vai, Fih, Chacoaia. Tem que pegar o celular para pesquisar como faz? O cara já está fazendo, Fih. Só saiu espuma no copo. Desfruta, desfruta. É assim, ó. Ah, vai. Ué, Castrinho. O bagulho está fazendo um quadril? Nossa, descobri um novo rack em cima desse rack. Pega essa pedagogia. Vai, vai, vai. Vai, vai. Primeiro, paz, paz. Primeiro!